Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, já quero falar, então, né, sobre muitas novidades aí do evento de Halloween anunciado hoje pela Epic Games, tá? Começando, então, mostrando a nova skin do Frankenstein, que já foi anunciada que vai aparecer na loja hoje à noite, tá? Olha só, manos, a skin vai ter mais itens ali do conjunto, vai ter, né, picareta, mochila, enfim, né, todos os itens que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, se você gosta muito do Frankenstein, é um personagem icônico aí, né, tudo mais, né, com relação ao Halloween, obviamente, vai chegar no Fortnite hoje à noite. Além disso, eles comentam também, né, que o outro personagem que vai chegar é a Múmia, tá? A skin da Múmia até o momento não foi vazado, não foi revelado, mas já foi confirmado que a Múmia também vai aparecer no jogo aí durante o evento de Halloween, beleza? E olhem só, manos, nessa imagem eles colocaram, então, né, quatro cartas mostrando, né, skins que vão chegar. A primeira, né, que é o Frankenstein, já foi anunciado. Essas duas skins do meio também já foram vazadas, que são essas duas aí da tela, né, tipo aquele urso, né, misturado com um tomatão ali todo macabro. E também, né, a versão de Halloween da Renegade Rider. E por fim, então, né, tem uma carta que mostra um chapéu, que muita gente tá comentando que é do Rick, tá ligado? Da série The Walking Dead, né, o personagem principal, basicamente, porque o chapéu é muito idêntico a esse que aparece na carta. E vale lembrar que a Epic Games já fez a parceria com The Walking Dead no passado, e inclusive eu tinha comentado não faz muito tempo, né, que nos arquivos tava sendo desenvolvido, né, novas skins, personagens do The Walking Dead. Então, tudo tá se encaixando pra que sim, né, o Rick seja lançado no evento de Halloween. E como The Walking Dead, né, tem relação com zumbi e tudo mais, até que faz sentido, né, chegar aí no evento de Halloween também. Mas é claro, né, não é confirmado, pode ser outro personagem, mesmo assim, né, fique ligado. Se você gosta muito, né, do The Walking Dead e do Rick, a skin dele pode estar chegando muito em breve. E olhem só, mano, outra parada importante é que nessa imagem eles colocam atrás, né, várias cartas, né, com desenhos interessantes. Inclusive, né, alguns desenhos que mostram skins que pelo jeito vão chegar. Bom, alguns desenhos, né, mostram picaretas, outros, né, mostram, tipo, ali o cubo, né, a múmia, que também já foi anunciada pela Epic. Ali do canto direito mostra um desenho bem peculiar, né, muita gente tá comentando que esse bicho, né, esse monstro que aparece, tem relação, né, com o monstro aí da tempestade que apareceu no evento de Halloween do ano passado. Então, né, tá indicando que pode voltar aquele modo por tempo limitado, o monstro da tempestade pode estar voltando. Só que, manos, pra mim se parece mais até com o Drácula, né, tem uma galera comentando que na verdade é o Drácula. E como o Frankenstein, né, vai chegar no jogo hoje à noite, né, a múmia também já foi confirmada, eu não duvido nem um pouco, né, que o Drácula também pode chegar, já que com certeza ele também tem uma forte ligação com o Halloween. Mas é claro, né, como eu disse, pode ser apenas o monstro aí da tempestade ou outro personagem, vão ver, né, o que essa carta significa, com certeza, né, vai ser revelado mais pra frente. E olhem só, manos, uma parada interessantíssima, é que uma das cartas mostra a mão do Midas, né, a famosa mão dourada dele, e eu tenho quase certeza que tá indicando, né, que o Midas Sombra vai chegar no game, né. Eu tinha comentado sobre isso recentemente no canal, que o Midas Sombra foi lançado no mapa do Halloween do ano passado, mas a skin dele nunca chegou na loja até hoje, e eu ficaria muito feliz, né, não só eu, como eu vi também nos comentários, muita gente queria que o Midas Sombra chegasse na loja no Halloween desse ano, e eu acho que isso vai acontecer, já que essa carta mostra a mão do Midas. Só se a Epic Games vai fazer outra versão de Halloween dele, tá ligado? Mas eu acho bem difícil, levando em conta, né, que eles já tinham desenvolvido a versão Sombra do Midas, e a Epic Games tem noção, né, que muita gente gostou, então, né, fiquem espertos, porque possivelmente o Midas Sombra vai ser lançado no Halloween desse ano aí na loja de itens. E também já foi anunciado pela Epic, né, novidades que vão chegar além de skins. Eles colocaram, né, que na primeira semana vão aparecer, né, jogos temáticos no Criativo, na semana 2 aí do evento vai chegar um novo estilo, né, pro Patrulheiro Caveira, né, o famoso Caveirão, dá pra ver, então, o estilo dele dourado, então, né, se você tem skin, né, fique ligado, ele vai estar recebendo esse novo estilo, né, claro, a skin possivelmente vai voltar na loja, né, caso você queira comprar. Na semana 3, né, vai ser revelado, então, a skin, né, da Rainha do Cubo, que é a skin secreta aí do Paz de Batalha dessa temporada, e na semana 4 vai ter, então, o Curta Night, né, pesadelos acontecendo aí no modo Festa Royale, né, aqueles curtas, né, com temática de Halloween, possivelmente. Então, fiquem ligados, no evento de Halloween, né, promete muita coisa interessante, na novo estilo do Caveirão, skin do Midas Sombra chegando, do Frankenstein, da Múmia também já foi anunciado, quem sabe outros, né, personagens conhecidos podem estar aparecendo, como falei, o Rick do Walking Dead, até mesmo o Drácula, então, né, fiquem espertos, possivelmente, nas próximas semanas, muitos outros personagens vão ser revelados pela Epic Games. E só pra finalizar aqui o assunto do evento, é que, na verdade, hoje já chegou no game uma nova arma, né, que tem a temática de Halloween, a besta dupla, tá? Olhem só as estatísticas do item que eu já tinha comentado, mas vale ressaltar, tem de todas raridades, tá, de comum até lendário, raridade comum causa 28 de dano, em comum 29, raro 31, épico 33 e lendário 34, tamanho do pente é 16 e cadência de tiro, né, 4 e pra todas raridades, e tempo de recarga comum 3,19 segundos, em comum 3,045, raro 2,9, épico 2,755 e lendário 2,61 segundos, beleza? Então, você já pode encontrar nas partidas normais aí, essa nova, né, caçadora de demônios dupla, né, chamada besta dupla também, mas, enfim, lembrando que essa arma, né, não aparece em modos competitivos, então, se você, né, joga em muito torneio, em modo arena, essa arma não está disponível nesses modos, tá? E uma parada muito interessante pro pessoal que faz live, é que, aparentemente, vai ter uma skin gratuita para quem, né, fizer 20 horas de live durante o evento Fortnite Pesadelos. O leaker Firemonkey, né, comentou que criadores de conteúdo que fizerem 20 horas de live, né, aí pelo Stream Elements, aparentemente, assim como foi a skin do invasor de Elite, tá ligado, um tempinho atrás, vai conseguir de graça a skin chamada Disguise, que não foi vazada ainda, a gente não sabe, né, como que é a skin, mas, traduzindo, né, significa disfarce, alguma coisa assim. Então, vai ser uma skin, né, com esse nome, e acredito, né, que é uma informação verdadeira, né, levando em conta que foi compartilhada pelo Firemonkey, é um leaker aí de grande credibilidade, e a mesma coisa, né, aconteceu há pouquíssimo tempo atrás, né, com o invasor de Elite. Então, né, se você conhece alguém, ou se você streama, né, faz parte do Stream Elements, fique ligado, então, né, se você streamar 20 horas durante o evento Fortnite Pesadelos, né, o famoso evento de Halloween, você consegue, então, uma skin completamente gratuita. Ele comenta, né, que mais informações, possivelmente, vão ser compartilhadas no futuro. E outra coisa que ele colocou embaixo foi o seguinte, que, de acordo com isso, os criadores, né, terão acesso a uma variedade de ferramentas interessantes para mostrar as novas ilhas. Então, pelo jeito, né, além de conseguir skin, né, streamando 20 horas, vai ter, né, mais ferramentas, né, para os criadores, né, mostrar ali, aparentemente, no modo criativo, né, levando em conta, né, que fala de novas ilhas ali. De qualquer forma, né, claro, tem uma informação, né, bem interessante, né, para a galera que faz live, uma parada bem bacana, né, afinal, é uma skin gratuita. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou, então, né, das novidades aí do evento de Halloween. Hoje à noite, né, vai chegar na loja a skin do Frankenstein, né, vai ser lançada a Múmia. Quem sabe, né, o Rick e do Walking Dead também vai chegar no Fortnite. Mas o que eu mais estou esperando, sinceramente, é a versão sombra do Midas, né, apareceu a mão dele aí numa das cartas, como eu mostrei antes. Então, eu acho, né, que finalmente a skin dele vai chegar no jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos, né, novidades bem interessantes do Halloween. E também, né, para ficar ligado que vai ter uma skin gratuita, né, no Halloween, aí para o pessoal, né, que streamer faz parte aí do Streaming Elements. Mais informações é sobre isso, claro, no futuro. Se tiver, vou estar comentando aqui com vocês. Então, é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui.